É um doido. Como é teu nome? Não tá, ele não tem bagulho de ringue na luz ainda. Tá vivo o bicho aí? Eu acho que tu tirou o vinho do boi vivo, hein? Tá, mas tu pode ter dinheiro, né? É, eu que não posso. Tudo que não pode? Tu tem dinheiro, tá assim que eu não trago. Vai! Cai de bicicleta. Cai de bicicleta. Ó. Olha aí, ó. Daí eu confurei aqui assim, daí virei para cima. Ele comprou a bicicleta, Beto, por R$ 20,00, sabe? Bem dizer, de graça. Só o pneu da R$ 10,00? Tá, mas... Você lembra aquela vez que tinha uma bicicleta boa? Fui beber no bar, deixou na porta. Os caras levaram, roubar os caras. É verdade, lembro. Não precisa de bicicleta, bicicleta vinho lá. É verdade. O carro foi, levou, arrumou, arrumou. Tinha a carne, daí eu caia passando um carro. Deu lá um carro. Pá! Esse aí, ó. Pã, né? Ah, da cerveja. Ah, da cerveja. Ah, da cerveja. Não, não. Para aí, Sobrela. Só troca a cerveja, meu amigo. Que a cerveja você não põe pra mim. Tá bom, café? Não, café não vai. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Aí ó, final do vinho. Tá quente? Aí ó, final do vinho. yeongui muito bem. Ó, vamos lá. Bom dia, vamos lá! Tá quente para. E aí o cabelo que parece que é o mesmo barbeiro cortar o cabelo não pode ficar muito perto eu acho que uma compisa é eu posso ficar muito perto e dar esse barulho só é a microfonia é tá com tosse segurezinho aqui ó aqui no chão tu aparece lá ó aqui ó tira dançando o pai que comeu da bolacha eu não comi nada sabe realmente a rapa tira tu dançando dança hein dança tu é menino hein ela não dança o nil da nossa sala do bairro com os outros é essa pergunta do bairro não tem também é que nem o bicho aí é tem que ir mais distância é muito perto aqui ó gato olha gato não pega o gato ver o que amorzinho e aí e aí e aí